Eu vou te perdi Vou te perdi também Alguém vai te sentir, porque eu não fui Eu vou te sentir Eu vou te sentir também Eu vou te sentir Chaco jogou agora em SG É o Chaco vai jogar em SG Eu não entendi, eu não escutei ele falar não É uma loucura de mal porra Caralho, caralho O cara tá super tentível Caralho Tem que tomar no cu aí, maluco Todo mundo tem que tomar no cu Não, mas tem que Tem que mandar tomar no cu Tá mandando sujeitor ele tomar no cu? Que é? Mandando sujeitor ele tomar no cu? Ih, rapaz O cara tá mandando sujeitor ele Você também não vai tomar no cu Se você receber seu e-mail do Prick 4 horas da manhã O Prick já estaria no meu spawn há muito tempo Tem mais do que ainda Tem mais do que ainda Eu vou de mal porra Eu vou de SS hotspots Até o Chef Eu vou ter que ir de Brooklobs Pra parar o Chef Ah, eu vou te ir de Garland Você não vai de Chaco Eu vou te ver É o Lakers all time essa porra aqui? Eu peguei esse cara de amarelo aqui mano Porra Caralho Caralho o Shaq Shaq passou igual uma bala ali mano Ih Handles 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 Ah Ah O negócio tava muito bom 0% vindo aqui Caralho meu fudeu Caralho meu fudeu Caralho meu fudeu Eu tava comendo 7 vezes nesse pelo Não fudeu mano Tá batendo no retrochagem O piloto do helicóptero falou Ah tu deu uma atracia Caralho meu Não Não Doerido 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 O pão É Pouco Isso mesmo deve ter que possibilitar né SAI dai IHHHH É É esse mesmo que possibilita Porque possibilitar o valejão não foi Caralho Ele caiu na bola Fudeu Fudeu Lockheir Caralho nem fudeu Ih Ih Hahahaha Como assim que ele soa? Ah, mandou pro bot. Toda vez que eu vi de Paul George, eu lembro daquele comercial com os caras de futebol. Não! É bom, é bom. Grande ball game. Boa! Carregado pela animação. De novo. Paca, a bandeira tinha que ir. Ai! Ai! O cara não contou como assistência, o cara tem que drancar com a perna pendurada ali. Olha isso, Bob, olha o poder, ele o superpoura e ele chega e ele o coloca lá. Eles chamam o técnico no Shaq naquele jogo e o técnico... É, mano, é o mínimo! Vamos, 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 vamos. Eu sou fazer isso? Caralho! O Ige sendo humilhado do Tom Merion. Caralho, o Rage Vida vai ter louco. Cara, você é muito ruim. Eu sou o Rage Vida. O cara de amarelo me confundiu, acho que era o meu time, mano. Caralho! Sai daí, Jesus! Caralho! Vai, vai! Caralho! 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 Nossa, mano! Jogada do Lakers, mano! Caralho! Foi uns três do Lakers que passaram a bola mesmo. O que é o Dx, cara? Caralho! 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 É, foi o Pista, deu Chuf! E o QN deu Chuf! O que é que tá acontecendo? Eu tô muito confuso, mano! Caralho! Eu tô muito confuso, velho! Eu tô muito confuso, velho! Eu tô muito confuso, velho! Caralho! Caralho! Eu e o Jato falando bonitinho! Isso aqui ia matar alguém ali, mano! Ah, eu joguei a Neup! Eu tô muito confuso, velho! Fábio que eu não sei o Pista! O Jandri tá sentado na festa, dançando com o Patrick Ryan aí! Ah, eu tô que nem bola? Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! Na época do Mutombo, eu não tinha 30 segundos, mano! Na época do Mutombo, eu não tinha 30 segundos, mano! Time nenhum, Mutombo, mano! Na época dele, eu não tinha 30 segundos, não, porra! Na época do Léo Batista, ganhava o jogo na época dele! O Léo Batista! Ah, não! Um choque! Tá gravado! Qual que era a dificuldade dele tá gravadaça ali, mano? Porra, mano! Caralho! Olha, olha aqui! O Léo Batista! Olha, olha aqui! O Léo Batista tá livre! O Cove tava livre! O Cove tava livre! Tá fazendo uma comparação, o Rio e o Rio tem que jogar, né, mano? Eu tô perdido! Isso, porra! Eu tô muito confuso! Eu tô muito confuso! Eu tô muito confuso! Eu sou o Jelinho sem fazer nada, nem receber a bola! Defendendo igual um filho da puta! É! Eu sou o Jelinho dinâmico também! Eu sou o Jelinho dinâmico também! Você quer dar a bola pro Xiaomi, né, porra? Eu sou o Jelinho dinâmico! Só se ele era assim, mais novo! Malfeito... Malfeito natural ou mal feito do jogo? O Kevin Durant tá gerindo o jogo inteiro! Ele não consegue lidar com a verdade, realmente! Ih, é o choque, ó! De takeover! É o choque? Takeover! Ai! Nossa, ele não errou! Ele ignorou, pai! Caralho! Manda linda! Choque de... Qualquer bola na estoura do Konomi, tem nem pra o Jorge, hein! Beleza! Sai, Wengie! Sai daqui, Wengie! Sai daqui, Wengie! É tão louco! Eu tava vendo pro... 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 Caralho! Eu tava vendo pro... 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 Caralho! 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 Mano, essa não é a regata que ele usa no vídeo da Rave? Caralho! Acho que é a regata que ele usa na Rave, viado! Caralho! Acho que é a regata que ele usa no Rave, viado! É o choque do gente grande, mano! É o choque do gente grande, mano! É o choque do gente grande, mano! O que você tá falando, cara? O que você tá com os escolas? O que? Eu estou... O que? Põe as mãos lá! E eu não me importo E eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo A infração do Wade é muito ruim Só a cheque Caramba Eu sou uma espiritão Pegar Estou super errado Um pouquinho Caramba Estou só 7 segundos ali dentro É Posso estar fazendo cheque É um clove mano Olha dele Otário Fp Fp é muito ruim Não é novo Respeita o cheque ai mano Respeita o cheque ai mano Caramba Caramba A bola do paletino Fp Caralho a bola que o Paul George passou ali Filho da puta Fp 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 Tem um Down Eligir Meu amigo Carreta furacão O chat tá me jantando M gusta Que o machinho Pra onde? Pra cabo Eu protecto 25 ひol espectro eine Parece que ele esta Está Lindem Finalmente! Acaba ali a Guiara não pegava o puteback ali O puteback ali Tem que dar no jogo o puteback Tem que dar no jogo o puteback Nossa, vai ser Caralhoso, esse parou Chuta, Ragui Isso do Mutombo não é dificuldade não Pode ser Caralho Caralho Tô volto já, tô volto já Tô volto já Tava verdinho Caralho Que boa chance o cara hein Nossa, olha o putego do nosso time Um de oito, dois de quatorze, seis de dez Puto showman aí mano Dá pra virar assim Ah, foi falso Ah, viadinho Não, tu é? Que porra É É É Moleque, alguém viu o red que chegou pra marcar ali? Eu nem marquei, eu deixei o detinho sozinho Mano Mano, olha a barra do Mutombo mano Caralho Mano, ele encheu um terço da barra Mano Eu queria passar por Thrive do Shrek É É agora que vai acabar Fazendo todo o trabalho aqui pra ficar Porra Ele levantou do nada mano, maluco Caralho Malucado Mas não é o Shrek Nem fudendo Isso é o Shrek Mas não é o Shrek Nem fudendo Que porra O que é esse cara que você colocou na quadra? É, pra onde? O que é esse cara que você colocou na quadra mano? O que é esse cara que você colocou na quadra? Tirou pro George Colocou na miki do pistol Mano, eu nem fui pra cima ali, mano, de novo, procurou o peiro do pisco na quadra lá, mas ninguém sabe o que é isso, cara, mano. Não é um comentarista, velho, 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 velho. Respeita! Respeitaram, ok? Masterclass, porra. Ah, deixa pro todo! Ah, que o Pink Cake, filho da... Caramba, é tem mazerada. Que o Pink Cake, filho da... Vai, Robert, vai! Bravo! Encontrou a nova, eu não estou falando. Vai! Vendido, vem vendido, vem vendido, vem vendido. Arregou pra caralho pro chute. Vendido, vem vendido. 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 Vendido pro Alley Up, agora que eu me liguei. Tá lá, meu caralho. É o pior que ele igualzinho, pô, o solzinho também do que tá com fã. Vendido pro Alley Up. Vendido pro Alley Up. Que momento, que momento isso aqui Do nada o Dana White dele na quadra, mas caralho Dana White Porque os cara devem achar a cabeça Ai Achei Achei Quase que eu quebrei o botão Que que é esse louco? Olha o Shakir, fala dele Dá vinte e vela E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí